Os caminhões DAF são equipados com muitos sistemas que auxiliam no dia a dia do motorista na estrada. Pensamos especialmente em sistemas voltados à segurança e ao conforto durante a condução, sem esquecer da economia de combustível. Vamos conhecer as tecnologias DAF? O CCP, Controle de Cruzeiro Preditivo, utiliza tecnologia GPS e dados de mapas salvos na transmissão para criar um horizonte digital que determina a posição exata do veículo para prever quais circunstâncias de topografia devem ser considerados para os próximos quilômetros à frente. O ACC é uma adição ao controle de cruzeiro. Ele permite uma adaptação automática de velocidade ou distância em relação ao veículo à frente. O controle de cruzeiro adaptativo utiliza um radar montado na grade frontal que identifica outros veículos na pista. Caso necessário, o ACC intervém com uma frenagem para aumentar a distância do outro veículo ou reduzir a velocidade em relação a ele. O FCW, Aviso de Colisão à Frente, é uma função do AEBS que veremos a seguir. O FCW avisa o motorista com um alerta audiovisual no painel em caso de risco de colisão com o veículo à frente. O AEBS é o Sistema de Frenagem de Emergência, que trabalha em conjunto com o ACC e com o FCW. Ele utiliza o radar que fica na grade frontal para monitorar o tráfego de veículos e caso seja identificado potencial risco, o FCW envia um aviso para o condutor para iniciar uma desaceleração do caminhão. Caso a situação fique mais crítica, o AEBS inicia a frenagem de emergência. O VSC é o Sistema de Controle de Estabilidade do Veículo. Ele monitora possíveis perdas de estabilidade ou deslocamento lateral do veículo. Caso seja identificada perda de estabilidade, o VSC corta automaticamente a aceleração do motor e, se necessário, aplica a pressão de freio a uma ou mais rodas para colocar o veículo de volta na linha. O LDWS é o Sistema de Alerta de Saída de Faixa. Ele utiliza uma câmera que fica no para-brisa para monitorar se o caminhão está saindo das demarcações da pista ou se o motorista está fazendo uma troca de faixa sem utilizar a sinalização. O LDWS avisa o motorista com ruídos no sistema de alto-falantes do veículo no respectivo lado em que o caminhão está saindo da faixa. O TPMS, Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus, consiste em um sensor instalado no interior do pneu que monitora a pressão de ar de cada pneu e envia para um receptor instalado no chassi que, por sua vez, envia a informação para o painel de instrumentos. Isso ajuda a garantir a pressão adequada dos pneus, diminuir o desgaste e ainda reconhecer estado perigoso de aumento de temperatura, excesso de pressão ou baixa pressão em um ou mais pneus em estágio inicial. O DPA é o Assistente de Performance do Motorista. A ferramenta dá dicas ao condutor sobre comportamentos de condução que buscam antecipação e redução do desgaste dos freios, com feedbacks imediatos e inteligentes sobre a condução. O Sistema de Suspensão Pneumática, conhecida como Suspensão a Ar Controlada Eletronicamente, ou ECAS, controla a suspensão pneumática para entregar maior conforto operacional na condução e até mesmo em engates e desengates do implemento e cargas e descargas em docas. O Sistema ECAS controla a altura do chassi e auxilia em condições momentâneas de baixa aderência ao solo, pois dispõe um sistema auxiliar de tração que alivia a pressão do eixo de apoio para aumentar a carga no eixo trativo. Com isso, ganha uma melhor tração nas rodas. O Sistema de Monitoramento de Energia da Bateria, ou como chamamos, BEM, mede tensões, corrente e temperatura das baterias e fornece uma indicação do estado de carga. Quando a energia for muito baixa, um aviso será exibido no painel de instrumentos para evitar problemas na estrada. Agora vamos conhecer o modo Eco. Ele foi desenvolvido para economizar combustível e ajudar o motorista a dirigir de forma mais econômica, além de otimizar a rotação do motor, fazendo com que trabalhe em rotações mais baixas sem perder desempenho. O modo Eco é uma função de série em todos os veículos com motores MX11 e MX13. O multi-torque também é uma funcionalidade de série nos motores MX11 e MX13, que foi desenvolvido pela Packer para oferecer torque extra entre 100 e 150 Nm a mais na última marcha. Este torque extra faz com que o caminhão permaneça na última marcha por mais tempo. Outra funcionalidade de série dos caminhões DAF com motores MX11 e MX13 é o chamado Dow Speeding. Ele busca aumentar a eficiência do consumo de combustível. Isso porque faz com que as rotações de trabalho do motor sejam menores na velocidade de cruzeiro. Aliado ao multi-torque e ao modo Eco, o Dow Speeding proporciona eficiência, performance e economia. Já a luz de curva, ou Cornelight, auxilia em manobras em velocidades abaixo de 40 km por hora, aumentando a visibilidade do motorista em locais com baixa iluminação. A função está ativa ao virar o volante para a esquerda ou direita. Agora, o maior aliado do motorista durante a condução, o computador de bordo. Ele foi totalmente aprimorado e conta com uma interface de navegação mais amigável, rápida, intuitiva e interativa e com novas cores e ícones. Todas essas tecnologias fazem parte da missão da DAF de colocar você em primeiro lugar, hoje e sempre. Nossas prioridades são o conforto e a segurança do motorista.